Pela Série Alfigurense vai em busca de pelo menos um ponto fora de casa. O time catarinense beira a zona de rebaixamento com 15 pontos somados. Um a mais do que o primeiro na parte de baixo da tabela. Buscar fora de casa o que diante da torcida não foi o bom resultado. Depois do empate em 1x1 com o Atlético Mineiro. E da vitória até no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. A vitória conquistar pontos longe de Florianópolis pode ser um começo para voltar a figurar entre pelo menos os 10 primeiros do campeonato. Para isso o técnico Vinícius Eutrópio tem boas notícias para a partida contra o Grêmio. Os titulares que não entraram em campo contra o Sampaio Correia devem estar de volta. Em especial Rafael Moura. Mais uma vez ele será o destaque depois de duas partidas sem atuar com a camisa do Figueirense. O atleta vem de suspensão e pode ser a arma da equipe contra o tricolor gaúcho. Já que Rimei é o artilheiro do time com 5 gols marcados. Um desafio que quem já esteve por lá sabe da importância de um bom resultado. A gente sabe que a Série A é um campeonato totalmente diferente da Copa do Brasil. Mas ainda bem que deu para descansar bastante gente. Fizemos um bom jogo aqui. Ganhamos, classificamos com duas vitórias que é uma coisa muito importante. E como tu falou, conheço bem lá. Já tive a oportunidade de estar lá dentro também. E agora a gente com esse pessoal mais descansado vai tentar fazer também um bom jogo lá no Rio Grande do Sul para sair com a vitória. E agora a gente tem um bom jogo lá no Rio Grande do Sul para sair com o Rio Grande do Sul para sair com o Rio Grande do Sul.